Salve a justiça, salve a liberdade, Saravá o cativeiro, Saravá o pai antero, Saravá Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Já fui preso na senzala, apanhei de ferro quente E subi de morro acima, e tinha a perna doente Mas acabou, cativeiro acabou Conversava com a lua, e a estrela respondia Tem paciência, meu velho, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Eu andava sem dinheiro, e não tinha paletor Toda roupa que ganhava, só era a garrafa só Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Eu contei minha torrada, o que foi meu padecer Por isso que preto tem, um conselho pra você Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Esse velho é chamado, pra casa de seu doutor Para ter vervinhos finos, e ganhar a mão de flor Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Preto hoje tem anel, tem de fome, tem galão Na alta sociedade, o branco lhe estende a mão Mas acabou, cativeiro acabou Preto já casa com branca, porque vira o seu valor E a sogra ainda diz, que ele é preto só na cor Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou Mas acabou, cativeiro acabou